Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma chamada para você refletir. Olha só aonde eu vim parar hoje. Não, não é no lixo, é num comércio de sucatas, porque tudo que iria para o lixo vai ser transformado, reciclado e virar novos materiais. Mas antes desses produtos serem derretidos e transformados, eu vim fazer uma garimpagem aqui num comércio de sucatas em Santa Catarina e ver o que eu encontro aqui para transformar e usar no meu jardim. Vem comigo? Você é meu convidado para essa garimpagem de hoje. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar, porque o que é lixo para algumas pessoas pode ser reutilizado por outras. Então basta a gente usar a criatividade e eu adoro vir dar uma olhada nos ferro velho, porque a gente sempre encontra algo muito útil. Hoje você vem comigo neste passeio, se você nunca foi num, você vem comigo hoje, porque a gente vai garimpar aqui se existe luxo no lixo. Vamos transformar alguma coisa do lixo em luxo. Meus amigos, a dica que eu dou para vocês, quando vocês forem em qualquer ferro velho, é que vocês vão com o calçado fechado, tá? Se tiver alguma luva, levem também, porque é muito importante, porque tem vários materiais que são cortantes e aí é perigoso, tá? Olha ali o que eu já estou olhando ali dentro, ó. Um vasinho, que coisa boa, vou pegar. E olhem aqui que legal, ferro velho não é só ferro não. Já achei aqui três vasinhos de plástico, esse aqui que vai ficar lindo também, ó. E um potinho aqui de comidinha de cachorro, que também dá para fazer um arranjo bem legal aqui dentro. Vamos continuar o garimpo. Então não é só ferro não. Olha aqui. Um copo. Esse eu vou levar. Aqui tem outro, mas já está quebrado. Esse aqui dá muito bem para fazer um vasinho também. Ih, se eu ficar aqui escolhendo tudo que vira vaso, gente, hoje eu não saio mais daqui. Olha isso. De uma batedeira perfeita, um vaso lindo, lindo, lindo. É muita coisa. Vem carros, olha só. E aí, se não existe um comércio desse de sucata, tudo isso aqui fica realmente no tempo e no lixo. Então é muito importante reciclar e mais ainda, gente, reutilizar o que pode ir para o lixo, você transformar em algo útil. Sabem uma coisa que é genial a gente estar comprando num ferro velho? Um carrinho de mão. Carrinho de mão sai super barato e dá para fazer arranjos lindos. Eu já levei vários para o meu jardim. Vou mostrar um deles aí para vocês agora. Esse daí eu comprei num ferro velho e transformei nesse lindo arranjo para o meu jardim, enfeite para o meu jardim. Essas rodas de carro também são praticamente vasos prontos, olha. Basta colocar uma telinha aqui embaixo e plantar em cima. É um vaso super durável e está prontinho. É só chegar em casa e plantar. Vou continuar olhando tudo por aqui porque a gente sempre encontra alguma coisinha bem legal. Ah, olha aqui. Olha aqui que gracinha. Olha isso. Vou levar também. Muito legal. Ah, latinha, ó. Essas latinhas também são vasos praticamente prontos. Também vou levar. Eu não vim com dinheiro para levar tanta coisa, mas olhem isso aqui. Que riqueza, que coisa mais linda. Mas é super pesado, meu. Isso aqui pesa mais de 10 quilos com certeza. Não vou poder levar dessa vez. Mas olhem quantas coisas legais existem no ferro velho. Essas panelas aqui de ferro. Ferro maciço. Olha aí. Incríveis. Quem de vocês já foi dar uma garimpada num ferro velho? Me conta nos comentários. Eu quero saber porque eu, eu confesso que eu tenho vontade de passar o dia aqui garimpando coisinhas que vão virar vaso, coisinhas que vão auxiliar no meu jardim. Olhem isso daqui. Um carrinho inteirinho. Eu tenho vontade de levar, mas te pergunto, aonde eu vou colocar isso aqui no meu jardim? Mas a ideia seria a seguinte, apenas abrir essa parte de trás e plantar aqui dentro desse carrinho. Vou conversar com eles aqui e vamos ver se numa dessa eu levo. Bom, o carrinho não vai dar. É muito pesado e eu nem tenho espaço pra colocar dentro do meu carro. Mas tá lindo! E vale como ideia pra você aí que tem espaço no seu jardim. É muita coisa. Tem que vir com calma e olhando tudo com calma que a gente encontra. Sempre tem uma coisinha ou outra aqui. Um copinho. Esse copinho já tá quebrado. Opa, olha aqui. Olha isso. Um vaso prontinho, ó. Até com furinho ali pra colocar na parede. Não sei se era um porta guardanapo, o que que era isso. Também vou levar. Eu fico pensando como a gente produz lixo, né? Um brinquedo que às vezes podia ser reutilizado, vai pro lixo. Tudo vai pro lixo. Olha, muitos brinquedos. Televisão que é descartada de forma incorreta. Pneus praticamente nunca vão se decompor no meio ambiente. Você sabia que o papel e o papelão demoram até seis meses pra se decompor na natureza? E a fralda do seu bebê, 600 anos, até com que a natureza consiga tirá-lo de circulação. O plástico, 450 anos. E o vidro? Este jamais se decompõe. Eu não resisti, voltei a pegar. É uma churrasqueirinha, ó. Mas vai virar um lindo vaso. Eu vou lá dar uma olhada quanto custa, porque ela é muito pesada. E eu não tenho nem ideia de ferro maciço. Vamos ver quanto custa essa peça aqui, se eu vou conseguir levar. Eu já separei umas coisinhas aqui. E vou mostrar pra vocês. Está aqui. Vou mostrar o que que eu comprei. Essa aqui valeu super a pena. Gente, ela tem seis quilos, tá? E eu paguei R$12,00. A panela também de ferro maciço. Maravilhosa. Olha que bonitinho. Quanta coisa legal que vai virar vaso. E eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Isso também eu adorei. Eu não sei se era uma lancheira ou o que que era isso. Mas pensem que bonitinho. Eu vou plantar dentro e fazer uma malinha de suculentas. Aqui. O copo, os vazinhos, mais dois recipientes. Adorei as minhas comprinhas. Os meus achados no ferro velho. Gastei em tudo isso R$20,00. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou montar todos os vazinhos com os recipientes que eu comprei, tá? E vou fazer a doação deles também. Eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo. Por isso, fiquem ligadinhos aqui. Chame seus amigos e se gostaram, deixem o seu gostei. Super beijo. Música Música Música